Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem, que vim de novo mais um vídeo Eu estou aqui com essa cara de triste, com esse sorriso estampado na cara, sem motivo nenhum Porque o meu PCZ aqui, bom, quem me acompanha sabe que eu ando há um tempinho de reclamar Esse PC é foda, esse PC é sensacional, ele está há muitos anos na minha vida E só que aí né, você vai mexendo, você é um youtuber, a gente produz arquivos de vídeo muito grande Arquivos pequenos, upa, deleta, mexe, não sei o que, muito site novo, muito cadastro Eu não sou muito fã de antivírus, então, enfim, várias coisas você vai fazendo Você vai desgastando, você vai cansando do seu computadorzinho, seu computadorzinho maravilhoso E aí eu sou do tipo de cara que eu gosto de fuçar, que eu gosto de mexer E eu sempre fui mexendo em umas pecinhas, uma coisinha ali, outra aqui E aí agora veio o Master, o bagulho aqui, ele já estava meio capenguinha Então agora foi o momento Master, e aí eu vou fazer um upgrade muito foda Eu queria que vocês estivessem comigo, e esse upgrade não está acontecendo sem nada Porque ó, o cliente mandou já o HD pro Playstation 4, e ficou sensacional Agora eles mandaram foda, por um preço foda Vou limpar no topo da descrição, se você não tiver um SSD no seu computador Mano, é sério, é sério, quem tem SSD, manda aí nos comentários E fala se eu estou mentindo ou não Ora menino patife, você apenas cometeu um ligeiro equívoco Tá, que eu estou aqui para esclarecer hoje que estou editando Ou seja, já fiz uso SSHD sensacional da seguinte, tá Vamos começar falando que ele é híbrido, cara O que é um SSHD, ele é a junção do SSD com o HD O que que isso quer dizer na prática, né Que você não explicou, você não deixou claro Mas se eu souber um garoto inexperiente Dois dias sem utilizar esse HD híbrido da seguinte Incrível, você não sabia, tá Então eu vou te informar, primeiro de tudo A vantagem dele ser híbrido, é que ele tem muito mais espaço de armazenamento E uma grande parte dele é destinada ao SSD Ou seja, hoje como você, aliás, como você tinha dois, né Você tinha um SSD e um HD separado Você precisava ficar organizando os arquivos e tal Isso dava um baita trabalho O SSHD híbrido faz tudo sozinho Então sempre que você jogar algum arquivo no seu computador Ele vai organizar automaticamente o que precisa estar no SSD O que precisa estar no HD E como isso vai, o que ele tem que priorizar Como ele faz pro seu computador funcionar melhor Sim, essa é uma das vantagens Outra vantagem é que o preço dele é muito bom pelo desempenho que ele tem Outra vantagem é que ele vai melhorar muito o desempenho do PC de todo mundo Com uma instalação muito fácil Ele é muito simples, ele é oficialmente a melhor opção Agora vai lá, querido Continue aí que você até que tá mandando bem Você não sabe que eu do futuro estou muito melhor do que você do passado Mas vamos lá, continua, garoto Vai que é sua Isso aqui faz uma diferença absurda E é o seguinte, me mandou Então a gente vai juntos fazer essa instalação Né, porque eu acho que é uma coisa divertida É um momento legal aí juntos Qualquer um pode fazer, né Eu não manjo nada disso aqui E vocês vão ver que eu vou fazer do meu jeitinho Vamos juntos E eu queria trazer vocês dessa experiência muito louca Que vai ser trocar o meu HD Vai ser bem divertido, já está fora da força Eu só tô deixando ele aqui na real Porque eu honestamente não quero ver o trampo de tirar ele daqui Porque tá muito pesado esse PC Ah, Patifo, você não tinha um SSD Eu já tenho um SSD nele também Só que eu jogava o sistema operacional Eu sei que esse é um PC Gamer, mas eu recomendo muito É um produto muito foda E o CC Gate é muito massa Então a gente vai juntos instalar isso aqui Se eu fizer cagada vai ser engraçado Se eu fizer certo, vocês vão ter que falar Caralho, Patifo, tu é foda Tu é pica demais, meu garoto Muito obrigado esse gate por salvar o meu computador Que estava já capenguinho Certo? Pra tirar aqui A Hawkeye já deixou a instalação dele bem facinha pra mim Eu só vou ter que descobrir qual parafusinho Que eu vou ter que soltar aqui Ok, eu tentei simplificar Mas não dá Porque alguns cabos passam por trás do PC Então eu tive que trazer ele aqui pra cima Aí a gente solta a tampa aqui E esses cabos aqui são os que eu preciso Porque eles são os que ligam no HD Né? Então o que eu vou fazer na real Como vai ser a substituição E como já tá tudo aqui Eu vou fazer da maneira mais fácil possível Olha como a instalação é fácil, malandro Agora eu já estou aqui com o meu HD Da SIGUENTE NA MÃO Coisa linda, maravilhosa Lindo, vambora Agora a gente colocar ele aqui Os dois cabinhos que eu soltei do outro HD Eu vou encaixar dele Porque eu não banjo nada Eu não banjo nada do que eu tô fazendo Deixa eu trocar de água Porque aqui eu atrapalho menos vocês De verem a cagada que eu tô fazendo Deixa eu dar um zoom aqui, vai Quase um FPS aqui, rapaz E aqui tá meu HD antigo Que olha, com esse USB já era assim Seagate, que coisa linda Que coisa maravilhosa, né? Vai tirando Eu já usava um Seagate Esse HD foi muito bom, mano Ele sobreviveu por muito tempo Mas ele não é SSD E, mano, a diferença agora Vai ser muito gritante, amigos Vocês vão ver Já instalei Depois eu vou comprar um case pra ele Que dá pra transformar em um HD externo também O que é muito bom Mas agora esse aqui tá pronto É só fechar o PC E voltar ele pro lugar Então vambora Porque o trampo ainda não acabou Foi fácil Foi Deu um trabalhinho Deu um trabalhinho Suei aí Foi uma meia horinha aí De muito trampo, né? Mas Mas foi muito rápido, mano Já tá instalado No caso eu ainda Que já tinha dois HD Facilitou mais ainda, né? Eu já tinha um HD Da Seagate, SSD Né? Com o sistema operacional e tudo Agora tem mais esse Então Já estava lindo Já estava tranquilo Foi tranquilo trocar Você que talvez tenha um HD só Mano, muito tranquilo Você vai ver A velocidade que você vai instalar O sistema operacional A velocidade que você vai instalar Todas as coisas E a velocidade A velocidade pra você usar O seu computador É incrível, né? Eu acho que se fosse Poder fazer uma metáfora O HD normal Ele é uma caixa Que você guarda As suas paradas lá dentro Você vai jogando, sabe? O SSD é uma caixa Que você joga A sua coisa lá dentro Mas ele organiza ela E aí na hora que ele vai Precisa pegar aquela coisa Ou fazer alguma coisa aí Tipo, ele faz isso muito rápido Então resumidamente Eu acho que é esse O processo eu acho que Exemplificaria bem, sabe? São duas caixas Com o mesmo tamanho Só que numa você joga tudo Fica tudo barabolhado lá E na outra ela fica organizadinha Então ela fica fácil de mexer O desempenho é sensacional O preço é muito bom E esse game tem opções Para seu console E também melhora O desempenho do console, né? Muitas pessoas no meu último insert Vieram até falar sobre A apatia que faz Tem HD Smart Os HDs Obviamente Tem opções de muito armazenamento Então clica no link aí Você vai ver todos os produtos, tá? Mas tem a opção Tipo assim Para você que quer armazenar Muita coisa Para você que quer só plugar No USB Ou as opções internas SSD As opções normais também Esse game é muito foda Os produtos deles Tem uma qualidade incrível E eu só tenho como Agradecer Minha escritura interna Se vocês quiserem Se vocês quiserem depois Que eu traga mais conteúdo Com relação A upgrades de PC E essas loucurinhas Taca o dedo nesse like Que eu trago muito mais Muito obrigado Seguinte pelo apoio Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um beijo Nosso bom dia Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu